Música Olhei até ficar cansado de ver os meus olhos no espelho Chorei por ter despedaçado as flores que estão no canteiro Os punhos e os pulsos cortados e o resto do meu corpo inteiro Há flores cobrindo o trilhado embaixo do meu travesseiro Há flores por todos os lados, há flores em tudo que eu vejo A dor vai curar essas lástimas, o soro tem gosto de lágrimas As flores tem cheiro de morte, a dor vai fechar esses cortes Flores, flores, as flores de plástico não morrem Olhei até ficar cansado de ver os meus olhos no espelho Chorei por ter despedaçado as flores que estão no canteiro Os punhos e os pulsos cortados e o resto do meu corpo inteiro Há flores cobrindo o trilhado embaixo do meu travesseiro Há flores por todos os lados, há flores em tudo que eu vejo A dor vai curar essas lástimas, o soro tem gosto de lágrimas As flores tem cheiro de morte, a dor vai fechar esses cortes Flores, flores, as flores de plástico não morrem Flores, flores, as flores de plástico não morrem Queria ver todos com a mão e as mãos e os dedos E a energia toda positiva pra cima Flores, flores, as flores de plástico não morrem Flores, flores, as flores de plástico não morrem Flores, flores, as flores de plástico não morrem